O corpo do idoso foi encontrado dentro da casa dele, no bairro Angelim, região sul de Terezina. Segundo informações do IML, Instituto de Medicina Legal, o corpo do idoso estaria há pelo menos quatro dias no local e estava em estado de putrefação. Na madrugada desta sexta-feira, mais um homicídio na capital. Um homem foi executado a tiros no bairro São Joaquim, próximo ao Parque Lagoas do Norte. Os suspeitos já foram identificados. Ele tinha uma desavença, segundo os próprios testemunhos, o irmão dele com outro indivíduo lá, por nome Eucrides. Estava bebendo a vítima na porta de casa com mais dois amigos e o Eucrides, numa moto, parou com a companheira e disse que ia matar ele. Sacou a arma e eles pularam em cima do Eucrides, tentando dominar ele. O Eucrides se desvencilhou dele, efetuou o disparo, um no peito da vítima e o outro na perna de um senhor de Naldo que estava bebendo com ele.